Seja marchando na infantaria, custando aquelas armas de verdade Nós somos soldadinhos de Jesus Todo mundo marchando assim, bora Vamos, amor, deixa eu estar Mesmo que eu não marche na infantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia Nem a viado, seja eu assim Soldado de Cristo eu sou Vamos ficar de perto? Vamos marchar contigo? Vamos? Todo mundo, todo mundo marchando assim, ó Todo mundo, soldadinhos de Jesus Muito bonito Mesmo que eu não marche Nem na cavalaria, nem na artilharia vai Nem a viado, seja eu assim Soldado de Cristo eu sou Soldado de Jesus Marchando soldadinhos Soldado de Jesus Soldado de Jesus Por quê? Mesmo que eu não marche na infantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia vai Nem a viado, seja eu assim Somos o quê? De Cristo eu sou Soldado de Jesus Marchando soldados Soldado de Jesus Soldado de Jesus E mesmo Mesmo que eu não marche na infantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia vai Nem a viado, seja eu assim Soldado de Cristo eu sou O quê que nós somos? Soldados de Cristo eu sou Mais uma vez Soldados de Cristo eu sou Marchando soldadinhos E a tia pá